É tipo um filme, a história de muitos, resumida em uma música Rapdemia, André LX, Mãe Deus, eu só vim pedir que guarde minha mãe Se possível, dê a ela alguns anos meus Agradeço de joelhos cada oração Guarde pra ela o melhor cantinho no céu Porque minha mãe é tudo Porque minha mãe é meu mundo Curar pra mim é uma ferida Ela é a mulher da minha vida Mãe, hoje é seu presente que está em cima do armário Meu pai, nunca me procurou Nem no meu aniversário, você é minha camarada Ficava me esperando, mãe, até de madrugada Com a porta encostada, a mente preocupada Muitas vezes não aguentava e dormia Eu só chegava no outro dia Sempre preocupada com as coisas que eu fazia Lembra aquele dia? Você vem me dizer que eu estava com a má companhia Mas a vida é assim A mãe dos meus amigos também falam de mim Dizendo para eles que eu sou da malandragem E julga meu caráter pela minha tatuagem Você que me criou, sabe bem quem eu sou Com uma tatuagem o seu filho não mudou Desculpa se eu não sou o doutor que você sempre sonhou Bem que eu tentei Dez anos de idade de você eu me afastei Durante muito tempo, mãe, eu me senti sozinho Jogado no mundão, eu era apenas um molequim Meu pai estava vivo, mas não quis saber de mim O quanto eu sofri, mas agora eu tô aqui Pois eu nunca te esqueci Pois eu nunca te esqueci Deus, eu só vim pedir que guarde minha mãe Se possível dê a ela alguns anos meus Agradeço de joelho cada oração Guarde pra ela o melhor cantinho no céu Porque minha mãe é tudo Porque minha mãe é meu mundo Curar pra mim é uma ferida Ela é a mulher da minha vida Mãe, eu te agradeço, todo dia é seu dia A vida não é fácil pra ninguém na periferia Com filhos pra cuidar, sem um emprego pra ajudar Sem dinheiro pra babar Você é uma guerreira, mãe, pode acreditar Pra mim te ver chorar é de cortar o coração Bate ao mesmo tempo, ódio, mágoa, depressão Só queria poder dar um bom lugar pra você morar E não te ver chorar Ver você sorrindo, indo e vindo, pode crer Você cuidou de mim, agora eu cuido de você Eu faço as minhas correrias só pra não te ver sofrer O mundo é assim mesmo, mas é assim que tem que ser Enquanto eu estiver vivo, o amor vai prevalecer Enquanto eu viver, estarei sempre com você Enquanto eu viver, estarei sempre com você Deus, eu só vim pedir que guarde minha mãe Se possível, eu dei a ela alguns anos meus Agradeço de joelho cada oração Guarde pra ela o melhor cantinho no céu Porque minha mãe é tudo Porque minha mãe é meu mundo Cura pra mim é uma ferida Ela é a mulher da minha vida Não sei o que vai ser de mim na minha quebrada Não te prometo nada Às vezes nosso sonho se acaba com a rajada Em plena madrugada Pra mim, pior que uma facada É a expressão de tristeza no seu rosto Morrer como bandido, não te dou esse desgosto Não é só no mês de maio Mas de agosto, janeiro a janeiro E assim no ano inteiro Pois o amor de mãe não se compra com dinheiro Não é passageiro Entra em depressão se me vê em desespero Sei que muitas vezes fui na onda de amigo Mãe, eu te agradeço por se preocupar comigo Sempre me protegendo, me falou dos inimigos Eu te peço desculpa por quase te enlouquecer Por todas as madrugadas que eu fiz você sofrer, mãe Eu largo tudo só pra cuidar de você Eu larguei tudo só pra cuidar de você Enquanto eu viver, enquanto eu existir Eu serei por você Porque sei que você foi por mim Deus, eu só vim pedir que guarde minha mãe Se possível dê a ela alguns anos meus Agradeço de joelhos cada oração Guarde pra ela o melhor cantinho no céu Porque minha mãe é tudo Porque minha mãe é meu mundo Curar pra mim é uma ferida Ela é a mulher da minha vida 1, 3, L, X 1, 3, L, X